E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou fazer uma explicação dos benefícios e dos riscos do pó de Guaraná. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. O pó de Guaraná é feito a partir das sementes secas e moída da planta Paulínia cupana. Ao lado do samba, do carnaval e do futebol, a planta originária da Amazônia é marca registrada na cultura nacional. E que inclusive já nos rendeu boas lendas. Se você quiser um vídeo sobre lendas, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer sobre diversos alimentos, incluindo o Guaraná. Atualmente, o Brasil é praticamente o único a produzir o Guaraná em escala comercial. E a produção é espalhada entre alguns estados, como por exemplo, Mato Grosso, Acre e Bahia. Entretanto, a utilização dessa planta para os benefícios do corpo não tem data neste século. Pois, o primeiro relato sobre a bebida Guaraná surgiu em 1669. E esse relato aconteceu por conta dos jesuítas fazerem expedições na Amazônia. E observaram que os índios tomavam uma bebida. Esses índios eram o Sateré Maué. Inclusive, eles são considerados os pais do Guaraná. E os índios faziam uso da bebida estimulante por conta de ser diurética e ter efeitos terapêuticos. Como por exemplo, na ajuda da cura da câimbra, dor de cabeça e febre. Por conta da quantidade de cafeína que tem no Guaraná, ele vai deixar você em estado de alerta e de atenção. E como consequência, você vai conseguir queimar mais gordura. Sendo um ótimo queimador de gordura por conta da estimulação. Pois vai dar disposição para você fazer o seu treino. Para você ter noção da quantidade de cafeína no Guaraná, ele tem 4 vezes mais que no café. Outro fator benéfico da planta é que ele tem um alto teor de catequina. Que é um fitonutriente que tem ação oxidante. E a antioxidação nada mais é do que a proteção da célula e do material genético contra a oxidação. Que ocorre por conta dos radicais livres que o nosso corpo libera. E o aumento desse radical livre ocorre ainda mais se você é fumante, come mal, bebe muita bebida alcoólica e entre outros fatores. Embora muitos benefícios do Guaraná já tenham sido relatados, poucos estudos conseguiram descobrir qual o princípio ativo. Então tem que tomar muito cuidado. Visto que a relação com a cafeína tem despertado algumas doenças. Apesar de muitas pesquisas terem sido feitas, ainda não tem uma forma exata e segura de consumir a cafeína. Há pesquisadores que dizem que 300mg diárias podem não fazer mal a um ser humano normal. Entretanto, o consumo acima de 400mg pode levar ao cafeinismo, sendo os principais sintomas a ansiedade, a irritabilidade, a perca de apetite e a tensão muscular. Então se você vai fazer o consumo do Guaraná em pó, tenha a consciência da dosagem e não toma sempre. Eu fiz o vídeo como fazer um termogênico natural e como dar um pump no seu treino, eu coloquei uma colherzinha de café no meu suco. Não abuse! E também, se você tem algum problema cardíaco, primeiramente consulte o seu médico. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal Cozinha da Zoeira. A gente vai estar trazendo agora bastante blog informativo. Inclusive, se você puder, deixe aqui um tema nos comentários. Tem um texto lá no site que eu vou deixar aqui embaixo linkado e também os estudos no qual eu retirei para fazer esse vídeo. Fora isso, vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho